A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo Pra sua alma Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que se desespere Ura Uh, 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 uh ieder Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas... Eram partes de mim, no terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 Mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abre o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Se inscreva no canal 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 Filho, viu? Se inscreva no canal Filho, viu? Já estou chegando Tua voz, viu? Tô escutando, viu? Vim te ajudar Oh, 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 oh Se inscreva no canal É, ouvi você Tua aprova, viu? Apenas meia, ouviu? E o resto, eu faço, oh, 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 oh Estou no canal Estou no controle da situação Te acalma, te acalma, te acalma E descansa A tua, oh, 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 Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade, filho meu, não há fé Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas minha dor, que o resto eu faço Faça minha obra, que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tu tirou as correntes E falou pra mim E ele falou pra mim Você vai se livrar da morte Nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era Parabas Ele era Jesus Cristo e eu era Parabas Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir e de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida Prosperar e ter sucesso Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem ama Filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo é se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Ele vai agir, já sou o fim Mas dentro do São Flores existiu de amar E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem não, filha, tente entender Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar É difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Pois os dias da tua alegria já estão por vir Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revelar Não se apresse, não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Obrigada meu amigo Deus abençoe Aleluia Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus 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 Antes que eu fosse gerado Dentro do ventre materno Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus Ele é Deus Antes das suas teorias Antes das teses vazias Ele é Deus 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 Antes que o céu existisse Antes que houve esse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer A sua mão vai me ajudar A minha mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar A sua mãe vai me ajudar Ele vai ouvir o seu clamor Vai dizer, meu filho, aqui estou Ele vai cumprir tudo o que te prometeu Entrega seus caminhos ao seu Deus Sua voz te surpreenderá Vai sentir que perto Ele está Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se alhar Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas suas lutas Porque tá sofrendo em vão por antecipação Tira, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo e se te condena Eu te absorvo Seja lá qual for a sua acusação Sua voz te surpreenderá Sua voz te surpreenderá Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se alhar Sossega, não perca o som Sossega, não perca o som Sossega, não perca o som Tira, filho, os seus problemas Se preocupa, não perca o som Se preocupa, você vai vencer Se preocupa, se preocupa, você vai vencer Seja lá qual for a sua acusação Seja lá qual for a sua acusação Seja lá qual for a sua acusação Tira, filho, os seus problemas Deixa que eu resolvo e se te condena Eu te absolvo, seja lá qual for a sua acusação Seja lá qual for a sua acusação No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É teu dia de sorte Você pode E ele disse, vai paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um crime Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Ele era Jesus Cristo e eu era a paz Você tirou as correntes Ele tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte Até teu dia de sorte Você pode E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Parabas Ele era Jesus Cristo E eu era Parabas Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar E de sorrir E de se ajuntar Tempo de abraçar Tempo de abraçar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano Para o ego humano é bom Vencer na vida Prosperar E ter sucesso Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta Quando a dor aperta E como criança a alma chora Mas eu provo quem ama Filho tente entender Eu permito o deserto Pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos E escute agora a voz do teu Deus Tá doendo Tá doendo Eu sei É melhor te provar Te ferido Que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que ferem Te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu corpo se revela Não se apresse Não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria Já estão por vir Porque eu vou agir Assim Mais vento do São Flores Existiu de amar E quando chegar Quero observar Como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança alma chora Mas eu provo quem é, filha, tente entender Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus É doente, eu sei É melhor te provar te ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, é difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apreste, não se precipite mais em me esperar Pois os dias da tua alegria já estão por vir Tá doente, eu sei É melhor te provar te ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apreste, não se precipite mais em me esperar Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Obrigada meu amigo Deus abençoe Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido Que perder você Essa luta não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos que ferem Te fazem cair de joelho Antes que o céu existisse Antes que houvesse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houvesse dia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu fosse gerado Dentro do ventre materno Ele é Deus Ele é Deus Antes que eu o conhecesse Ele já me conhecia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o homem pensasse Antes que alguém questionasse Ele é Deus Ele é Deus Antes das suas teorias Antes das teses vazias Ele é Deus 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 Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Antes que o céu existisse Antes que houve esse mundo Ele é Deus Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus